Seja o que for que você vai fazer na vida, faça com responsabilidade. Responsabilidade, Cláudio. Você devia saber que isso podia acontecer com a Joaninha, com a Mariazinha, comigo até mesmo sendo a minha primeira vez. Mas aconteceu com a Gracinha. E agora tá feito. Tem mais volta. Tem. Interessa se... Se não foi por amor, se foi só por tesão. Não importa. Tá feito. E essa é a sua responsabilidade agora. Aceitar esse filho. Assumir essa gravidez. Criar. Cuidar dessa criança. Porque é assim que deve ser. Mas eu amo você. Vai embora, Cláudio. Por favor. Não faz assim. Deus escreve certo bolinhas tortas. Talvez tivesse que acontecer dessa forma mesmo. A gente só tá pensando, falando, não é a minha primeira vez, mas... A gente não tá pensando no que podia ter acontecido. Nos impedimentos. Nas nossas diferenças. Na sua mãe. Os problemas não iam diminuir pelo fato de eu ter ido pra cama com você. Eles iam continuar, quem sabe até aumentar. Foi melhor assim, Cláudio. Sua mãe deve estar radiante, né? Depois disso tudo, eu tô... Definitivamente fora do palio. Não fala isso. Eu te adoro. É mais provável que a sua mãe prefira a filha da empregada do que a filha da cantineira. Vocês são todos da mesma casa, são íntimos, se conhecem há muito tempo. Vem embora, Cláudio. Vem embora. Não faz isso comigo. Eu amo você. Me perdoa. Eu amo você. Não é questão de perdoar, Cláudio. Eu não tenho que perdoar nada, você não é meu. Se você foi pra cama com ela e me contou... É porque isso podia ter acontecido. Eu sofria. Mas eu acabei aceitando. Entendendo que a gente tava separado, que afinal de contas você é homem. Mas não me pede pra conviver com isso. Ele pede pra aceitar isso. Porque aí já é demais. Se você engravidou essa moça, Cláudio, você vai ter um filho teu. Eu tenho mais é que... sair desse triângulo. Vai embora. Mais é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão, já vi pior. De endoidecer, gente sã. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá.